O Deus, o Deus, Criador do Universo, exaltado e agradecido, seja o Deus Santo e poderoso, nesta humanidade, cujo é o morado e o memoria memorial da Criação. E na Tua casa, na Tua igreja, Senhor, se encontram várias lianças. E nós temos a apresentar uma por uma, perto de uma casa. E como o Senhor fez um dia, quando o filho Samuel, o Senhor abençoe tal forma. Ele foi um profeta, fiel, e nós aguardamos encontrar com Ele na Tua vida, Senhor. Assim, todas as crianças, tudo a minha, sejam profetas, homens de bem, mulheres de bem, e proclame o Evangelho dele, a água que o Vá, Senhor, abençoe a cada uma. E nós entregamos perante o Senhor, e os seus diretores são santas e poderosas sobre as crianças, e elas sejam uma bênção para Tua casa. Desta oração, já sendo feita, o irmão poderoso de Jesus Cristo, é Ele que entereia os caminhos de Jesus. É Ele que faz a diferença, e é nesse nome que nós temos, e é que damos, que as crianças refazeram o melhor para a Tua casa, hoje e eternamente, pelo nome de Jesus. Amém.